Opa, Cristo, Tarei, 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 Cristo, Tare Mamãe, papie, abriê, preparei um favor. Mamãe, papie, abriê, pode me grito. Todos os tempos, não quero deixar, porque as mães logo para o jovem, com gença, preparei a mim. Mamãe, papie, abriê, preparei um favor. Mamãe, papie, abriê, preparei um favor. Mamãe, papie, abriê, preparei um favor. Esse nome é o que está, o que é o sonho, o pai Jorge Montes. Montesca, a terra é a minha, o amor é a minha, o que é que eu tenho que ver. Antes não deir, só se falar, a terra é o poder, só se falar, a terra é o poder, só se falar. Música 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 Música